Salve, salve rapaziada, beleza? Como vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo e dessa vez hoje lhes trago o Next Season Patch. Rapaziada, esse patch aqui eu achei lá no Wigan Eleven, tá? Todos os créditos deles vão estar aqui na descrição, o canal dele, tá? E o patch em si, o link eu não posso colocar aqui, tanto é que nem ele coloca. Então o link do blog dele para vocês baixarem vai estar lá no nosso Discord, tá? Então é só vocês irem lá, a última postagem na parte link de patch é onde vai estar esse patch aqui, beleza? É isso aí. Antes, deixa o like aí, beleza? Deixa o like aí para a página de divulgação, se inscreva aqui no canal se não é inscrito e vambora ver esse patch aí. Bom rapaziada, finalmente cheguei aqui, vamos dar uma olhada aqui, eu coloquei a tradução para vocês aqui para vocês poderem entender melhor. Então vamos dar uma olhada aqui, temos aqui as duas ligas, né? Lembrando, isso aqui é o patch 2017, né? Então tá bem completinho. Temos aqui a liga inglesa, as duas, duas ligas francesas com logos atualizados, aqui também liga italiana, a liga holandesa, as duas ligas aqui da Espanha, tá? Bem atualizado também aí o logo certinho. Portugal, temos aqui essa liga Bundesliga, outros times da Europa, campeonato brasileiro aí com a logo atualizado também. Liga argentina, a liga chilena, essa aqui eu não sei qual que é, acho que é a liga colombiana, deixa eu ver aqui. É... México? É, liga mexicana isso aqui, né? Temos aqui também a MLS, a liga, a FC Champions League e aqui a liga da Arábia Saudita, né? Deixa eu ver, é, liga da Arábia Saudita mesmo, né? Bem legal mesmo, né? Vamos dar uma olhada aqui, lembrando, isso aqui é um patch gringo, né? Então não tem... não é focado nos BR, esquece. Ó, vamos dar uma olhada aqui nos times, ó. Vamos dar uma olhada aqui, os times, tudo certinho, né? Os nomes ali bem grandes. Achei bem legal aqui também. A primeira vez que eu tô vendo com vocês aqui, tá? Eu não molhei nada do patch, nada. Aqui é justamente... ó, o Sandlin aqui, ó. Vixe, ó o nosso querido Sandlin aí. Mano, bem legal. Pau, por que que eu falo isso? Porque no PES 2017 é difícil você achar patch assim, tá? Difícil, cara. Difícil. Eu quero ver o Brasileirão, né? Obviamente, né? Aqui o que importa é o Brasileirão. Tô um pouco me lascando pra... pro futebol gringo, mano. Eles não tô nem aí pra nós mesmo, então... quero ver o meu Brasileirão, pô. Quero ver o meu Brasileirão. Tinha que ter Série B aqui, velho. Eu não sei por que que eles não colocam Série B, eles tinham que arrancar qualquer série aqui e colocar Série B. Por exemplo, pô, todo respeito, né, mano? Mas Série B da Itália é sacanagem. Série B da Itália é brincadeira. Brincadeira. Deveria nem ter. Pior que a Série B da Itália é só a Série B da... da... da França, né, velho? Pelo amor de Deus. Aquilo ali, né? O mais legal é o que vocês podem perceber... opa, voltei aqui. Vixe, peraí, acabei selecionando. É que os botão aqui é diferente, tá? O problema é... vocês vão ter problemas na hora de... do controle, tá? Infelizmente. Eu não consegui configurar o controle direito aqui, não. Dá um bugzinho lá, eu não sei o que acontece. Nunca vi nada igual. Mas aqui a gente vai... tô mostrando aqui pra vocês no controle mesmo. Vocês podem ver que tá em 1080p, tá? Isso é muito legal. Eu nunca consegui colocar o PES 2017 em 1080p em nenhum PES. Nenhum. Nenhum. PES 2017 eu nunca joguei ele em 1080p. Dessa vez ele tá em 1080p. Pelo menos é o que aparenta aqui, né? Ó, que liga que é essa aqui? Outros times da Europa, né? Cara, tá bem legal mesmo, mano. Bem legal mesmo. Mas é o que importa, vocês estão ligados. Calma que nós estamos chegando, jovem. Calma que nós estamos chegando. Já estamos chegando ao nosso querido brasileirão, né, mano? Ó, fica aí até o final, rapaziada. Porque no final do vídeo eu vou mostrar pra vocês um tutorial bem básico, bem simples de como vocês vão fazer pra instalar esse PET aqui. É muito simples, muito fácil, tá? Tem o tutorial do Miguel Leva? Agora sim. Vamos lá no nosso brasileirão. Vamos passar devagarinho agora, ó. América Mineiro. Temos aqui o Atlético Paranaense. Deixa eu olhar aqui os elencos. Ó, não tá muito atualizado não, hein, mano? O Eduardo Sacha já não tá mais no galo. Nossa senhora. Ó, dá uma olhada aqui. Também não... O que que é isso aqui, mano? Tem uns caras muito errados aqui, mano. Vixi! Nossa! Cagaram pro brasileirão. Ah, cagaram pro brasileirão. Cagaram pro brasileirão. Literalmente cagaram pro brasileirão. O nenê ainda tá no Vasco, mano. Bizarro, né, mano? Aniel! Nossa, eu jurava que tava... É que eu falei. Esse PET aqui é um PET gringo, né, mano? Os gringos não tá nem aí pra nossa cara, né? Isso é a verdade. Até desanimei, mano. Ó, o Marcelo nem tá aqui, ó. Deixa eu ver. Pelo menos o Marcelo eles colocaram aqui. Nossa, pelo amor de Deus. É, mano. Esquece, ó. Pelo menos o Suárez tá aqui, né? Esquece, mano. Esquece. Ó, o Rames tá aqui no São Paulo. Sabe? É, eles atualizaram... O Brasil eles atualizaram igual a bunda, né, mano? É, foda. Mas vamos dar uma olhada aí agora, né, gentinha? Aqui também deve tá... O suco da desgrama, né, mano? Só coisa errada. Liga chilena aqui. Vamos dar uma olhada na Liga chilena aqui também. Nossa, a mínima ideia se tá atualizado ou não. Vocês viram, né, mano? É foda, cara. Porque os caras não tão nem aí pra nossa cara, né? Isso é verdade, mano. Isso é verdade, gente. Para de se enganar. Sabe? Os gringos não tão nem aí pra nós, mano. Os gringos não tão nem aí pra nós, mano. Eles não vão atualizar, mano. É só vocês verem o Futebol Life, mano. O Futebol Life é um bagulho muito da hora. Que os caras fizeram. Tem face pros brasileiros. Tem e tudo mais. Só que, mano, querendo ou não, o foco deles é a Europa, velho. Vai fazer o quê, mano? Vai chorar, mano? Ó, por exemplo aqui. Acho que o Messi tá aqui, né, mano? Eu passei e nem vi, mano. Cadê o Inter Miami, ó? É, o Messi tá aqui, ó. O time do Inter Miami... Nem o Inter... Não, tá atualizado sim. Jordi Alba, Sérgio Busquets e... É. Aqui tá certinho. Mas, mano, é isso, tá ligado? É... Ó, aqui. O Alnasser tá aqui, ó. Mas aqui eu acho que é normal, tá, né? A Liga Saudita vai tá certinho, certeza. Dois ao Ilau, velho? Dois ao Ilau, velho? Aí é... É brincadeira, né? Vamos ver aqui a Liga Saudita. Tem a Liga Saudita aqui inteira. Olha esse time aqui. Meu Deus. Vamos dar uma olhada aqui? Ó, o Al Ilau. Neymar tá aqui. Tudo certinho, né, mano? Ó, o Vithrad. O Marinho, Benzema. Cantê tá aqui também. Fabinho. Cadê o Fabinho? O Fabinho também tá ali. Jota. Ó, o Alnasser. Tá aqui também. É, mano. É complicado, velho. Outros clubes da Ásia. Vamos ver aqui. Isso aqui eu acho que deve ser alguns times da... É, alguns times do Japão, né, mano? É complicado, né, mano? É o que eu falo. Pet gringo é osso por causa disso aí, velho. Não tô nem aí pros BR, velho. Tô nem aí. Eu sempre tento trazer aqui pros BR, mas assim... É pet pra todos os gostos, mano. Assim, não me agrada... Bugou. Bugou meu controle. Não me agrada, rapaziada. Sinceramente, esse descaso, né, mano? Com os times da... Do Brasil, né? Vamos ver aqui, ó. Tem os times aqui clássicos aqui também, mas esse aqui todo pet tem. Mas não me agrada muito esse descaso, não, cara. Não agrada, não. Mas, ó, fiquem tranquilos que vai ter... Cara, vai ter vários outros pets aqui brasileiros, tá? Um parceiro nosso do canal, que é o Daniel. Ele vai fazer um pet, tá? A série do Vasco parou porque... Era no pet dele. Só que o pet dele era a base do BM Pass. Então, tinha alguns bugs ali que ele não conseguia tirar. Infelizmente, a gente teve que parar porque não tinha como avançar, né? Em certo ponto ali. Porque tinha que ficar simulando o jogo. E como é que eu ia simular um clássico entre Flamengo e Vasco, sabe? Não tinha como. Jogo valendo mesmo. Porque eu não simulo nenhum jogo nas minhas séries. Porque justamente é pra gente, né, fazer a campanha mesmo e tudo mais. Então, a série vai voltar, tá? Caso o pet dele venha esse ano, né? A gente vai tentar trazer as séries aqui de volta. O meu outro canal de gameplays lá vai ser gameplays totalmente diferente do que tem aqui, tá? Lá não vai ter Roma Estrelata, não vai ter os de futebol. Lá é só, sabe? Só pra ter vídeo, assim, de outro tipo de jogo que eu não irei trazer aqui. Beleza? Mas fiquem tranquilos que vai voltar sim. Ó, vamos dar uma olhada aqui. Vamos ver as faces, né, mano? Vamos ver se eles fizeram algumas faces aqui, pelo menos. Já que... É, aí quebrou tudo, né, mano? Cara, assim, não vou reclamar no quesito do pet. Parece ser bem legal e tal. João Lucas tem face, hein? Existe um mundo aqui, hein? Existe um mundo aqui, hein, mano? Não existe, não. Não existe, não. Ó, olha essa face da Valdívia, velho. Tá, vamos no, vamos no. A gente tem que fazer o seguinte. A gente viu que isso aqui não é o forte dos caras, tá ligado? Com exceção, acho que o do Flamengo deve ter bastante face. Não é possível, mano. O Flamengo tem um monte de jogador famoso, mano. Tem que ter face aqui, velho. Ó, já não tem do goleiro. Já não tem do Fabrício Bruno. Ó, o Léo Pereira, ó. Olha essa face do Léo Pereira, mano. Bem legal, hein, mano? Bem legal. Mas é aquilo, mano. Pra Campeonato Brasileiro, isso aqui tá totalmente desatualizado. O que eu acho que vocês podem fazer, tá? Vocês podem tentar achar algum option file, tá? Que atualizem o Campeonato Brasileiro, que tenha mais atualizadinho pro PES 2017. Pode ser que funcione, tá? Pode ser que funcione vocês colocarem o option file aqui. Só que eu acho que nesse caso aqui não tem nem questão de option file. Olha essa face do Diego. O Diego nem joga mais bola, mas tá bom. Olha, o rascaeta, cara. Essas faces são exclusivas desse patch, tá? Então, temos que tirar o chapéu aqui. Por mais que eles não atualizaram tanto... Rapaz, as faces ficaram bem legais, mano. Olha essa face do Gabigol aqui também, ó. Eu ia mostrar os gringos, mas, ó, eu falei, mano. O... O Brasileirão aqui tem várias e várias faces, né, velho? Essa... Essa... Transição, né, do jogador virando é bem legal também, né, mano? Bem legal mesmo. Felipe Luiz, ó. Vamos ver. Felipe Luiz aqui também. O Marinho tá já no Fortaleza. É um monte de... Um monte de coisa bem desatualizada, né? Vamos dar uma olhada no São Paulo. Vamos ver aqui. É, o São Paulo quase não vai ter face, né, mano? Olha essa face do Luciano, cara. Bem legal, hein, mano? Fizeram as tatuagens. O negócio no braço dele ali também. Não cagaram tanto assim, né, mano? Obviamente pra... Eu falo nesse sentido porque os caras não atualizam pra nós, né? Porque olha esse aqui. Quem que é esse Rô Kennedy aqui? O que ele tá fazendo aqui, mano? O maluco nem joga no São Paulo. Mas eu nunca vi ele, né? Ó, o Igor Gomes. Sabe, ó. Nicão tá no São Paulo, sabe? Tá meio que semi-atualizado, cara. Mas eles deram o trabalho de fazer as faces, né, mano? Caramba, o Juan ter face é um absurdo, né, mano? Ó, o Edder com face também. Tem bastante face aqui, cara. Isso é bem legal. Ó, o Ramos. Olha o meu Ramos. Ó, o Ramos com tatuagem e tudo mais. Jogar bola que é bom ou nada, né, Ramos? Jogar bola que é bom ou nada. Vamos ver o Corinthians aqui? Ó, essa face do Cássio. Essa face ficou estranha, hein? Balbuena. Gil. Ó, no quesito brasileirão, vocês podem ver que por mais que não esteja atualizado, tem bastante face bem exclusiva, bem bonita. Vocês podem ver, cara. As faces tão bonitas, elas tão bem trabalhadas, sabe? Não tá um negócio muito zoado, sabe? Aquele negócio zoado. Tá parecendo bastante com o jogador. Algumas nem tanto. Mas tem várias faces aqui que tão parecendo com o jogador sim. Tipo, olha essa face do Roger Guedes, mano. Caramba, tá igualzinho, mano. Já essa do Iroberto não tá tão igual, não, né? Ó, vamos dar uma olhada aqui. É, o resto dos jogadores aqui não vai ter face, não, né, mano? Vamos ver o Palmeiras, mano. Eu não vou ver face de gringo, não, mano. Já que tem face dos brasileiros, vamos ver os brazucas, pô. Ó, o Palmeiras tá bem legal, hein, mano. Bem legal mesmo. Só não entendi esse uniforme do Palmeiras aí, mano. Ó, bem legal as faces do Palmeiras aí, mano. Bem legal. É, cara, é aquilo, né, mano. É o que eu falo, mano. Assim, se você quiser fazer uma Master League aqui, pode jogar. Não é o ideal, tá ligado? Não é o ideal, não é o ideal. Esse não é um patch pra você jogar o Campeonato Brasileiro. Por quê? Não vai estar atualizado. Ele nem, ele, tipo assim, ele não tá nem com os elencos certos de um ano e de outro. Tá misturado. O Ramos não jogou com o Nicão, tá ligado? Que essa face do Rafael Veiga nem parece, essa Rafael Veiga nem tem nada a ver com o Rafael Veiga. Ó, essa do Rony ficou legal. Ó, o Davidson tá no Palmeiras ainda, sabe? Então tá, tipo, tudo misturado, sabe? Ó, o Wesley aqui, ó. Tá no Cruzeiro. O que que é esse aqui, ó? Arcelino. Não, não sei nem quem que é esse maluco, velho. Os caras nem no Palmeiras estavam. Aqui, por exemplo, ó. No Internacional, acho que é o mais judiado, velho. Nossa Senhora. No Internacional não tem ninguém aqui, velho. O Edenilson tá aqui ainda. É, o Inter, os caras bagunçou legal aqui. Ó, o Wanderson tem face, pelo menos, ó. Alan Patrick, Ih, que face dele ficou bem legal, hein? Nossa, o Inter aqui, os caras bagunçou, hein, velho? O Colorado aí deve ter ficado... Sei que é Colorado, olha. Os caras bagunçaram legal aqui, velho. Mas como eu disse, a gente critica e fala, ah, mas esse não é o foco dos caras, tá? Bom, eu não ia mostrar, né? Mas vamos dar uma olhada sim. Vamos dar uma olhada no foco dos caras. Vamos vir aqui no Chelsea, por exemplo. Mas tá totalmente atualizado. E com face, ó. Vamos ver, ó. Todos os jogadores vão ter face aqui, mano. Acredito que todos, mano. O negócio deles é a Europa, mano. Vocês estão vendo aqui a diferença, a qualidade, né? Ó, olha isso, mano. Pô, ficou muito da hora, mano. Pra Europa, esse patch é... Esse patch é muito bom, mano. Pra Europa é muito bom, mano. Olha isso, mano. Todo mundo tem face, velho. Que é isso? Até o goleiro reserva, mano. Esse Betinelli aqui, ó. Goleiro reserva de 74 de overall jogando no Chelsea, mano. Olha o Cucureira. Olha isso, mano. O goleiro de 20 anos, reserva do reserva. Do reserva. Com 65 de overall, tem uma face perfeita, velho. Isso aqui, né? É igual que eu falo. Não é o foco brasileiro. Só que no que eles propõem a fazer aqui, que é o campeonato, né? Que é o campeonato europeu. Os caras mandaram bem, hein, mano. Mandaram bem. Olha isso aqui, mano. Tem jogador aqui que nem... Tipo, olha isso aqui, velho. 19 anos, 68 de overall. Eu nem sei se esse maluco jogou no Chelsea ainda. Se ele estreou numa Premier League, por exemplo. E já tem face, velho. Olha isso aqui. Mano. Cara, todo mundo tem face, mano. Olha. Hum, quase, velho. Olha isso. Um único jogador não tem face. Caramba, impressionante. Isso aqui me impressionou, mano. Ah, não. Agora eu quero ver. Vocês são bons. Agora eu quero ver. Eu vou no Luton Town. Nem a pau. Nem a pau. Olha isso, mano. Face do Luton Town, velho. Tipo assim, um time menos badalado da Premier League, sabe? Vários, ó. Um que não tem face por enquanto, hein. Vamos ver quantas faces, ó. 2, 3, 4, 5. Esse aqui não tem tanta face, não. 6, 7, 8, 9. Esse aqui os caras lastrou também. Ó. Mas os que tem face, tem face mesmo, mano. Isso ficou bem legal, velho. Bem legal. Ó o Luke Freeman aqui. Quem é que se lembra dele? Luke Freeman, velho. Nosso canhotinho aí do QPR, da série do QPR. Assim, mano. Vocês podem ver aí que realmente, pra Europa, fica bem legal. A exceção desses times aqui menores, né? Com o Luton Town, por exemplo. Não vai ter face de todo mundo. Mas vocês podem ver que vários jogadores têm face. Ó o Ross Barkley, velho. O Tontal tá com um time legalzinho até. Então é isso, mano. Bom, rapaziada, já ia me esquecendo, né? Eu falei... Fui falando sobre o vídeo aí, eu acabei esquecendo. Mas pra encerrar, vou mostrar pra vocês como que instala, né? Prometi. Então, é muito simples, mano. Só vim aqui, ó. Dá um extrair. Para. Beleza. Vai criar essa pasta aqui, tá? Dois cliques aqui. Dois cliques aqui. E pronto. Aqui o jogo de vocês já está instalado. A única coisa que vocês vão precisar fazer aqui... Só voltar. Vem aqui na pasta Konami. Extrai. Pega aqui. Dentro da pasta Konami. Aqui, PES 2017 mesmo. Recorta ele. Vem aqui na pasta Documentas e acha a pasta Konami de vocês lá. Pronto. Aqui tá minha pasta Konami. É só vocês virem aqui colar. Substitui. Eu não vou substituir porque... O meu já foi feito. Beleza? Só fazer isso. Mas... Já tá pronto? Não. Calma que ainda não dá. Ainda não. Aqui já vem com o jogo, tá? Então você não precisa ter o jogo. Eu tinha baixado o jogo achando que precisava ter o jogo, mas não precisa. Então vocês vêm aqui de novo. Essa pasta aqui é o seu PES, tá? Você pode renomeá-la do jeito que você quiser. Não importa, tá? Aqui está o seu PES. Já pode ver que tá instalado. Lembre-se sempre. Abre com o CIDR. Então abre com o CIDR aqui. E aonde você vai abrir dessa vez? Prestem bastante atenção. Não é aqui, tá? É aqui, ó. Launcher. O problema que eu tô tendo aqui no controle, vou mostrar pra vocês. Em primeira mão, né? É isso aqui, ó. Aqui não importa a resolução que você vai colocar, porque não é a que vai ficar dentro do jogo, tá? Aqui no controle, vocês podem ver que o meu tá Windows, certo? Só que se eu for tentar renomear o A, olha o que acontece. Agora foi. É brincadeira que agora foi? Tava dando um bug aqui, o que acontecia. Quando eu apertava aqui, ele não tava reconhecendo. Então, vocês podem ver que eu mudei os controles. Eu sempre mudo. Então eu coloco o B aqui. Porque, ó, tá vendo ali, ó? O controle tá mudado, ó. Se eu apertar o Y, Y, B, A, X. Os outros controles, tá mudado, ó. Se eu apertar o RT, ele não aparece nada, ó. Se eu apertar o RT, não aparece nada, tá vendo? Se eu apertar o Start, aí ele aparece, tá vendo? Era esse bug que tava dando. Então, é só reiniciar ali e tá de boa. Então não tem problema nenhum, não. Então, o controle vocês esquece que eu falei. Só dando uma dica aí, porque aconteceu comigo, né? Por isso que eu tava tendo dificuldade ali na hora de mostrar pra vocês os elencos. Vocês vão vir aqui, dar dois cliques aqui em Launcher, né? E vai abrir isso aqui. Esse aqui é o mais importante, né? Vocês vêm aqui em Game Settings. E aqui vocês vão colocar a resolução que vocês vão jogar. Eu coloquei 1980x1080. Porque chega, eu consigo, né? Então, aí coloca aqui Full Screen. A renderização eu coloquei no Low. Coloquei aqui 60 FPS. Dá um OK. E dá um Play, tá? É aqui que vocês vão abrir o jogo de vocês. Diferente de os outros Pets que você abre sempre aqui pelo executável do PES 2017. Beleza? Agora sim, rapaziada. Agora sim. Vamos encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido. É isso aí, rapaziada. Se curtiu, deixa o like, se inscreva no canal, que é muito importante. E ativa o sino das notificações para não perder nenhum vídeo. Salve aí para os membros do canal. Salve aí para o tal do palmeirense. Se você quiser também aí, se inscreva no meu outro canal lá. Lá é mais focado em outro tipo de conteúdo. Não é as gameplays que tem aqui. E não é também patch nem nada. Lá é umas gameplays totalmente diferentes. Beleza? É isso aí, rapaziada. Fiquem com Deus. Valeu. Falou. Tchau, tchau. 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 Vamos lá.